Aqui a galera do nosso sindicato, só coroa, só coroa, aqui, aqui ó, os meninos da feira de Rio Doce, aqui a gente tá precisando de ajuda, pra poder, nós ajudamos a quem tá precisando, um ajuda o outro, e aqui nós vamos, seja lá o que for, mas vamos lá, é nóis, é nóis gente, é nóis, na fita, olha aqui ó, a pimentinha, a, é a única coisa que a gente tem, a pimenta de cheiro, mal de coisa, tem cana também, não vou mentir não, aqui rola também, agora droga não, só cachaça, só cachaça, ele só fuma maconha, só fuma maconha, não, isso não, não rola não, obrigado, vai, vai, tchau, é nóis.